Vamos para o show de flores. Seu cabelo tá cinza! Como os anos passaram tão rápido? Peraí, o All Grow pode ter nos afetado de alguma forma. Cuidado, não ter contato. Pode causar envelhecimento rápido. Crianças estão aí fora? Essa não! Estão aqui, ó. O que vocês têm na cabeça? Ah, estamos usando esses vasos pra ajudar a mamãe a vencer. É, não são cinza? Você disse cinza? Ele falou beleza. Henk, olha as minhas rosas! Atrás dessas rosas enormes? Não, essas são as minhas. Viu, eu falei. Conversa de bebê funciona. Ai, eu mal posso esperar pra ver a cara da Wong quando ela perder. Vamos pra competição. Crianças, usem os vasos pra dar sorte. Não são cinza? Ele falou beleza. Essa não. Não. Cresceram tanto que quebraram o vaso. Por sorte, eu tenho dois fãs incríveis com vasos que eu posso usar. Pode tirar a mão, queridinha. O quê? Por quê? Porque Billy e eu herdamos o gene do suor capilar do papai. O médico disse que pularia uma geração. Só me deem os vasos. A senhora Wong tá falando com suas queridinhas. Parem de crescer, rosas, sem graça. O que vocês estão olhando, bobalhões? Pra onde Billy e Nora foram? Devem ter se escondido pra não vermos as cabeças suadas deles. Eu sei como é. Acho que não viram a gente. Billy, estamos mais velhos ainda. Eu não tô ouvindo. Acho que ficamos ainda mais velhos. Preciso correr até o Metroburg pra encontrar uma cura. Seus poderes envelheceram também. O que vamos fazer agora? Não sei o que tá dizendo. Mas isso aqui parece certo. Certo, Billy. Se não consegue correr até o Metroburg pra encontrar a cura, vamos nos teletransportar até lá com a Chloe. Zoe? Quem é Zoe? Ah, está a Chloe. Talvez ela conheça essa Zoe. Dá licença, perdão. Dá licença, perdão. Dá licença, perdão. Chloe, preciso de ajuda. Mas o que aconteceu com você? Longa história. Preciso que me teletransporte até a Metroburg vem. Não! E agora? Phoebe levou a Chloe daqui. Era a Phoebe. Achei que era o Max. Com licença, podem tirar uma foto de nós em frente às minhas flores? Saiam do meu granado! É você, Nora? O que o grandalhão falou? Billy? Como isso aconteceu? Queríamos ajudar a mamãe a derrotar a senhora Wong. Então usamos o All Grow. Não é, Billy? Acorde, seu saco de ossos! Onde é que eu estou? Oh, meus queridos filhinhos. Não se preocupem. Vamos transformar vocês de volta assim que a mamãe vencer. Não, eu não quero ganhar desse jeito. Vamos ver. Sol é a cura? Mas isso não é incrível? Barbara, eu vou contar para os juízes que você atrapasseou porque suas flores são... pequenas agora? O que significa que certamente eu vou vencer. Eu sou o vencedor. Esqueça o pingue-pongue. A jardinagem é a minha praia. A vida de Ted Bradford não é triste. Eu nunca estive aqui. Uhul! Viva! Por que está comemorando? Você não venceu. Acontece que eu só queria ver você perder. E perdeu! Pode nos mudar agora antes que nossos dentes caiam? Já era. Hank, vamos logo antes que outras coisas caiam. Já vim de novo. Sim. Mas também estão de castigo. Pode me castigar. Mas não pode me impedir de fazer isso. Ah, isso é tão legal.